Olá, olá, como estão vocês? O que é? English class, uhuuu, hoje é dia de English class, quem aí está super animado para mais uma aula de inglês com a teacher Dani? Ai, a teacher, espero que vocês estejam ótimos e maravilhosos, tá bom, meus amores? E super preparados, tá? Mas antes da gente iniciar, vamos ver a agendinha de hoje, do nosso assunto de hoje? E aí? Então, olha só, agora que vocês já sabem o que a gente vai aprender hoje, o Dani ou a Mami de vocês já acompanhou a nossa agendinha, não foi? E agora o que a gente vai ver? Hum, já, já a gente fala sobre isso, mas antes da gente iniciar, o que a gente sempre faz? Hum, acho que me deu um branco, o que será, o que será? Ah, lembrei, do you remember? Você lembra o que a gente sempre faz antes de começar as nossas aulas? A gente canta, uhuuu, let's sing, né? Vamos cantar, então, ok. Hello, hello, can you clap your hands? Hello, hello, can you clap your hands? Can you stretch your hands? Can you stretch your hands? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, 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 can you stamp your feet? Hello, hello, can you stamp your feet? Can you stretch your heart? Can you stretch your heart? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you step your feet? Ok, very good. Next song. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Show me your family finger. Daddy finger, mommy finger, brother finger, sister finger and baby finger, yes, family finger. Ok, meus amores, muito bem. Agora que a gente já cantou, já se animou, let's start our class. Vamos começar nossa aula? Hoje nós temos um assunto novo, yes, temos um assunto novo. Sabe o que a gente vai aprender? Olha só o que a gente vai aprender. One, two, three, boom! What is it? What is it? It's a circle. It's a circle. 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 It's a circle. Yes. And what is this? One, two, three. What is this? It's a square. Uh-huh. It's a square. 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 Yes, very good. Nós aprendemos circle and square. Teacher, me mostre mais algum circle and square. Só um momentinho que a teacher vai pegar para você. Olha só. What is it? What is it? What is it? It's a circle. Uh-huh. It's a circle. What color is this circle? What color? What color? Green? Yes, it's a green circle. Uh-huh. Green circle. 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 Green circle. Yes, very good. What is this? Ah, what is this? It's a square. Square? Square. Yes, square. It's a square. What color? What color is it? What color? Pink. Uh-uh. 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 Blue. Uh-uh. Uh-uh. Yellow. Ah, yellow. It's a yellow square. 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 Uh-uh. Square. Uh-uh. Yeah. Bum. Very good, meus amores. Acabamos de ver o circle e o square. Square. O que mais que a gente encontra que é um circle ou um square? Vamos pensar, vamos pensar. Será que isso aqui é um circle ou um square? Hum... Será que é um circle ou um square? Circle? Circle. Ah-ah. It's a square. It's a square. Square. Yes. Square. E o que mais a gente pode encontrar que seria um square? Vamos pensar. One, two, three. Hum... What is this? It's a square. Yes. It's a square. Pum. It's a square. Muito bem. E o que mais que a gente pode encontrar que seria um circle? Vamos pensar um pouquinho. Ah, lembrei. One, two, three. What is this? It's a circle. Circle. It's a circle. Yes. It's a circle. Uh-huh. Very good. Good. Pum. E o que mais que a gente poder encontrar que pode ser circle? Uh-uh-uh. Ah. One, two, three. It's a circle. It's a circle. Yes. It's a circle. Very good, meus amores. Muito bem. Então, nós aprendemos o que hoje? Aprendemos... Uh-huh. Nós aprendemos o circle. Opa! Green circle. Circle. Mas também vimos o... Square. Square. Yellow. Square. Circle. Square. Circle. Square. Diga para a teacher. What is this? What is this? Circle. Yes. What is this? What is this? Square. Yes. Então, nós aprendemos duas formas geométricas. Yes. E também a gente chama de shapes. Isto aqui, isto aqui, são formas geométricas. Ou shapes. 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 Yes. Very good. Muito bem. Então, agora que nós já aprendemos um conteúdo novo, sabe o que a teacher tem para vocês? Temos uma atividade para casa. Aham. Yes. Very good. Você, com a ajuda do seu daddy ou da mommy, em uma folha em branco, vai poder fazer ou um square ou um circle. Aham. E aí você vai poder escolher a color que você quiser para poder pintar. Pode ser red, pode ser yellow, pode ser blue ou pode ser green. Você pode escolher essas colors para poder pintar o seu circle e seu square, tá certo? E aí vocês vão poder enviar para a teacher ver o circle e o square ou o square que vocês fizerem, tá certo? Caprichem. E eu tenho certeza que vai ficar lindo, muito, muito beautiful. A activity de vocês. Tá certo, meus amores? Mas antes da gente finalizar a nossa English Class, let's sing again. Vamos cantar de novo? Ah, vamos lá então. Open, shut them, open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them, open, shut them. Put them in your lap, lap, lap. Be e 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 Não, 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 não. Fast and slow, fast, 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 slow, slow, slow. Fast and slow, fast and slow. Fast, 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 slow, slow, slow. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 shh. Quiet. Peek-a-boo. 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 Peek-a-peek-a-peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a-peek-a-boo. Yes, very good. Vocês gostaram da nossa English Class de hoje, meus amores? A Tietchan espera que sim, tá bom? E aí, a gente se vê de novo na próxima semana. See you next class. Bye, bye. Bye.